Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de looks da semana. E mais uma vez eu começo o looks da semana com um conjuntinho, dessa vez para uma ocasião super especial. Estou indo no show do João Neto e Cristiano, é uma dupla sertaneja que eu amo, curto muito, e aí eu fiz um lookinho mais country, eu tentei, né, mais arrumadinho, mais sertanejo, digamos assim, para um show. Vocês sabem que meu guarda-roupa é praticamente todo alfaiataria, então pra mim é complicado realmente se estabelecer aí nesse estilo. Mas eu tentei. Então roda a vinheta e vem conferir os looks da semana. Então, meus amores, como eu falei pra vocês, o lookinho de hoje tá meio sertanejo, tô tentando montar um lookinho aqui pra ir no show, na verdade foi o que eu consegui, eu vou com ele, tá? Fiz uma make um pouco mais caprichada, uma coisa que eu quase não costumo fazer. Inclusive eu queria passar outra camada de rímel, eu acabei esquecendo, vou retocar meu rímel. Coloquei um brinco de franjinha, olha só, esse aqui é mais compridinho, ele é prata, não é igual aquele... É bem parecido com aquele dourado, mas aí eu coloquei o prata. E esse daqui eu comprei na minha cidade hoje, numa lojinha aqui, achei bem legal. E como tem franjinha, acho que encaixa com o estilo sertanejo, né? Fiz um rabo, um cavalo aqui, um rabo de cavalo cacheado, cabelo. E esse conjuntinho xadrez da Renner, que vocês já estão acostumados a ver por aqui, porque sempre que eu vou sair pra uma baladinha, uma pub, eu sempre coloco ele, porque eu acho que ele encaixa pra ocasião mais night. E duas coisas que eu tentei trazer pra esse look. Peças mais noite mesmo e com brilho. Então eu comprei esse cropped hoje, justamente pra montar esse look. Inclusive eu estou gravando vídeo de vlog deste dia, tá? Vai sair pra vocês domingo que se passou, ontem, vocês vão estar assistindo. E aí eu fui comprar esse cropped justamente pra esse look. Ele é todo trabalhado no Alantejoula, Paetê, não sei, esses brilhinhos assim. É bem singelo, bem discretinho, então eu gostei. É de alça, tem um decote bonito e é um cropped. Mas não é um cropped super curto, então eu posso colocar assim, emendando com o shorts. Porque eu acho assim, que pra esse tipo de ocasião, vale uma perna curta, vale um decote, vale caprichar num pouquinho da sensualidade, mas não tudo. Então, barriga pra fora, decote, perna curta, perna pra fora, tudo junto, pra mim fica muito poluído, fica vulgar, entendeu? Então eu optei por duas coisas. Um decote, que não tá nem tão profundo, e as pernas, que é o que eu mais gosto. Só que aí pra quebrar tudo isso, eu venho com uma botinha pra deixar mais pesado, sabe? Então esses shortinhos aqui faz parte do conjunto da Renner, que é a camisa. E os shortinhos que quando eu comprei, muita gente falou que era bonitinho, bonitinho. Mas depois que eu comecei a usar, eu recebi muitas mensagens falando que se arrependeram de não ter comprado. Porque ele já esgotou faz tempo. Minha irmã, inclusive, é super arrependida de não ter comprado. E eu amo, é assim, super estiloso, eu acho que combina com tudo. E qualquer dia desse eu vou desmembrar pra montar um look separado. Porque até agora, acho que essa é a terceira vez que eu tô usando e é sempre junto, assim. Coloquei acessórios prata pra combinar com a bolsa e com o brinco, ó. A bolsa é essa daqui, eu comprei hoje também, pra usar nesse lookinho, porque eu não tinha nada assim mais pequenininho, mais casual. E ao mesmo tempo elegante e arrumadinho, vocês entenderam? Porque eu acho que é uma peça assim que combina pra noite, pra ir num tipo de show desse. Agora pra ir com as minhas bolsas, por exemplo, que são maiorzinhas, que não são assim tão, sei lá, diferente, né? Eu acho que esse aqui encaixa bem, tá super na moda agora essas bolsas com bastante brilho, né? Foi bem fácil de achar, eu paguei bem barato, gostei. E eu acho que encaixa com o look. E pra colocar meu celular, eu pensei em sem bolsa pra poder me movimentar, se divertir, dançar. Mas eu preciso de um lugar pra colocar meu celular, gente, eu não fico sem celular. Então, vou com bolsa. Nos pés, aquela botinha que eu comprei na Pernambucanas, que eu tô usando muito. Coloquei uma meinha pra fora pra ficar descolado. E é isso, meus amores. Eu coloquei essa botinha porque eu acho que ela vai ser mais confortável pra dançar, pra se divertir, bater perna lá. Esse é meu lookinho, eu tô com pressas, me desculpem mais, eu já tô atrasada. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo look, tchau! Oi, meus amores. Novo dia, novo look. Lookinho de hoje pra levar o Rafa na hora, pra brincar um pouquinho. Então, é um lookinho mais relax. Porém, eu tô estreando peças novas. E eu estou animadíssima pra compartilhar o lookinho com vocês, porque eu gostei bastante. Hoje eu acordei muito cansada. Daí eu passei a tarde toda assistindo o filme. E aí eu assisti um filme que levantou o austral. E eu resolvi me empenhar aqui pra montar um lookinho mais arrumadinho. E ao mesmo tempo confortável. E como que eu consegui fazendo isso? Colocando pra jogo essa t-shirt de tricô da C&A, que eu tô apaixonada. Eu já quero todas as cores. Inclusive, eu já comprei a preta. Porque assim que essa daqui chegou, que eu toquei nela, eu falei que eu quero a preta. Gente, ela é muito linda. Ela é muito confortável. Inclusive, eu quero outras cores. É uma t-shirt mais arrumadinha, porque ela é de tricô, sabe? Pra eu começar, ela já tem a golinha mais alta, canelada. Igual as outras, que eu já tenho da C&A, que é básica. Porém, t-shirt branca, ela vai ficando amarela com o tempo. Então, é sempre que tá bom comprando uma nova, né? Ou renovando a que você tem. No caso, eu sempre gosto mais do off-white do que do branco. Então, eu gostei dessa daqui, porque eu achei que ela tá mais pra off-white, tá, gente? Ela tem a golinha alta, né? Como eu disse. A manguinha mais caidinha, assim. Que eu acho mais espojada, mais casual. Bem soltinha, pra não ficar ganhando no braço. Mostrando que seu braço é mais gordinho ou não, né? Ou passando uma impressão errada. Bem soltinha aqui também, ó. Peguei tamanho M e serviu perfeitamente. Ainda não mostrei pra vocês no vídeo de comprimento, mas vou mostrar. Ela tá um pouquinho amarrotadinha, porque eu não quis passar. Tô com preguiça. Vou com ela assim mesmo, em vida que segue. As pessoas têm que se acostumar com roupas amarrotadas, né? Hashtag roupas amarrotadas existe. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Eu gostei dela. Acho que, conforme eu for usando, ela vai caindo melhor no corpo. Ela é bem suavezinha, sabe? É um tricô bem fininho. Então, ela é fresquinha. Ela é feita pra usar no verão. Não é um tricô quente. Então, vai super funcionar pro meu verão. E eu tô feliz com isso. Então, é uma blusinha básica, arrumadinha, que vai dar pra usar no verão, gente. Que coisa melhor que isso? Ah, eu fiz um rabo de cavalo. Uma coisa que eu quase não uso, porque meu cabelo tá meio estranho, né? Eu fui... Saiu ontem à noite e aí ele ficou meio assim. Então, vou usar ele assim mesmo pra não ter que ficar modelando, arrumando ele. Que isso estraga o cabelo. Na parte de baixo, eu estou com a minha peça favorita da Zara. Inclusive, eu acho que estamos aqui com as peças favoritas das minhas fast fashion. Pra começar, essa bermuda da Zara é a minha peça favorita da loja. Eu amo essa peça. Eu tenho há muito tempo. Ela é perfeita. É roxa, alfaiataria. Então, tem uma cor assim, mais vibrante, mais presente, mais casual. Porém, é uma modelagem mais alfaiataria, mais sofisticada, elegante. Vocês ignoram os brinquedos do Rafa aqui, tá? Ele tava brincando aqui agora há pouco. Eu botei ele pra correr pra poder gravar o look pra vocês. Enfim, a bermudinha... Minha bermudinha favorita da Zara. É uma coisa que eu tô gostando muito da Renner. São as papetes. Então, temos aqui uma das minhas peças favoritas da Renner. Gente, olha essa papete. Lembra que eu tava na dúvida? Agora eu não tenho dúvida nenhuma. Ela é perfeita. E ela combina super com a minha bolsa favorita da C&A. Que é essa bolsinha aqui. Roxinha. Tem uma vibes mais good vibes mesmo? Não tem? Então, super combina com a papete. Que também tem essa vibes. E eu gostei muito das duas juntas. E achei muito propício colocar mais um ponto de roxo. Eu amo roxo com laranja, com rosa. Porém, hoje eu quis usar assim mesmo, sabe? Roxo predominando no look. Coloquei só a t-shirtzinha básica, branca. E eu amei meu look. Casual, confortável e arrumadinho. Acessório de sempre. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Temos aqui um look completo com as peças que eu mais amo. T-shirt C&A, bermuda Zara, papete Renner. E a bolsa da C&A. Lógico, pra fechar com chave de ouro. Esse é o lookinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo look. Tchau. Oi, meus amores. Novo dia, novo look. Lookinho de hoje pra gravar vídeo. E vocês podem perceber pela bagunça que tá aqui, né? Cheio de comprinhas. Vou gravar vídeo de comprinhas pra vocês. E como é um look que vai aparecer só daqui pra cima. Como eu vou gravar sentada. E depois eu vou provar as peças. E aí as peças que vão se destacar, né? Não o look que eu estiver usando. O que que eu fiz? Eu coloquei um look mais arrumadinho daqui pra cima. Na parte de baixo, shortinho jeans. Uma coisa que eu quase nunca uso. Vocês sempre perguntam por que eu não uso. Eu não uso porque eu acho que short jeans é pra isso aqui, gente. Pra ficar em casa. Pra ficar relax. Pra ficar descansando. Eu não implico e nem critico quem usa assim pra sair. Pra ir em locais mais casuais. Até mesmo porque, por exemplo, se eu fosse na praia, na orla, essas coisas assim. Eu acho que o short jeans até se encaixa melhor. Mas, também não é uma coisa que eu gosto tanto. Então, eu acabo usando esporoticamente. Entendeu? Mas, tem aqui um lookinho pra vocês que amam short jeans. Bom, pra começar eu coloquei um acessório bem grandão aqui. Um brincão na orelha. Pra chamar atenção na hora que eu estiver gravando vídeo. Porque, como eu falei, esse look é pra gravar vídeo. Eu fiz o... Eu acabei de lavar o cabelo. E aí eu sequei. E passei a chapinha assim nas pontas. Mas, sei lá. Eu não gosto muito quando eu acabo de fazer. Tem que deixar um tempinho pra ele cair um pouco. Os cachos que eu faço com a chapinha. E também porque aqui, assim, fica soltando... Tem uns fiozinhos. Outra coisa que eu tô achando é que o meu cabelo tá fazendo um corte. Então, logo eu vou cortar. E aí, vai ficar mais bonitinho. Mas, temos aqui um cabelo limpinho. Eu coloquei... Eu combinei hoje esse cropped. Que ele é caneladinho assim. Muito bonito. Eu tenho faz um bom tempo. Ele é de alcinha. Inclusive, a alcinha tá caindo aqui. Que me incomoda muito. Ele tem ajuste, mas eu acabo esquecendo de ajustar. Ele é da Renner. E eu tenho faz um bom tempo. Então, infelizmente, não tenho link pra deixar pra vocês. Porque faz muito tempo. É uma das peças, assim... Uma peça... É uma peça bem antiga no meu guarda-roupa. Que eu uso muito. Muito, 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 muito mesmo. Eu acho que eu tenho ele desde quando eu morava lá embaixo. Na outra casa. Enfim, eu uso bastante. Super indico. Mas, não encontra mais no site. Mas, tem outros modelos. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Comprei através do meu link. Uso o meu cupom pra garantir desconto. Tô usando também essa camisa. Que a camisa eu acho que ainda tem no site da C&A. Maravilhosa. Ela tem os botõezinhos da mesma cor da camisa. Que é esse verde lima. E aí, combina com o cropped. Então, eu fiz um link aqui. Até parece conjuntinho, né? Se não fosse o tecido ser diferente... Não dava nem pra perceber que não é conjunto. Mas, o tecido é diferente. O croppedzinho é canelado. E a camisa é de algodão. Mas, eu gostei. Achei bonitinha a sobreposição. Pra gravar vídeo. Pra ficar aqui com uma cor bonita. Pro meu colo. Pro meu pescoço. Pro meu rosto. Então, eu gosto dessa cor. Acho que ela chama bastante atenção na hora de gravar vídeo. Principalmente pra parte de cima. Coloquei um cintinho pra fechar o look. Deixar ele mais arrumadinho. Bonitinho. Que é um cintinho da mesma cor. Do cropped e da camisa. Fazer aquele link que eu amo. E um shortinho jeans da C&A. Ó. Muitos anos, tá? Não adianta pedir link. Porque eu tenho ele há muitos anos. E esse shortinho, ele é tipo um mom jeans. Tá vendo? Ele é cos bem alto. E ele é mais soltinho que na barra. Claro, ele tá pegando um pouquinho aqui. Porque tá meio justinho em mim. Eu acho que não tá apertado. Sabe? Porque aqui ele tá sobrando. Tive que colocar cinto. Só que aqui também tá sobrando. Só que aqui no quadril ele pega um pouco. Mas eu prefiro mais soltinho que isso. Mas no caso, tá top também. Principalmente pra usar com terceira peça, assim. Então, tampa bastante. Mas ele é bem bonitinho. É tipo uma bermudinha. Tá vendo? Bem bonitinho. E nos pés, eu estou com essa rasteirinha. É tipo uma flat, né? Ela é da Renner. Faz tempo que eu tenho também. Eu tenho a rosa dela também. E agora no verão eu uso muito esse tipo de sapato. Principalmente em casa. Que é mais confortável. Pra ir no mercado, no bar. Essas coisas, sabe? Na padaria. É uma coisa mais relaxa. Ela é bem bonitinha. Ela é mais almofadada na parte de cima ali. Com uma tela C, costuradinha. Não parece, mas ela é da mesma cor. Exata da camisa. E do cropped. Então, faz aquele link novamente. Que eu gosto muito. Lógico, não estou usando bolsa. Porque como eu falei, é um look pra ficar aqui, ó. Sentadinha no sofá, gravando um vídeo pra vocês. E, enfim. É esse meu lookinho. Os acessórios de sempre. Meu relógio da Cassio. Anéisinhos. Brincão. Como eu falei. É esse meu lookinho. Espero que vocês tenham gostado do lookinho de hoje. Eu achei bem diferentão. Fora da minha zona de conforto, né? E é isso, meus amores. Até o próximo look. Tchau. Oi, meus amores. Novo dia. Novo look. E eu vim compartilhar com vocês um lookinho muito bonitinho. Que eu estou apaixonada. Eu acabei de montar esse look pra gravar vídeo, tá? Mas, como eu imagino que vocês gostam de ver o look completo, com bolsa, sapato e tudo. Eu resolvi mostrar o look completo pra vocês se basearem, caso vocês queiram uma inspiração. E eu estou com um lookinho assim que eu me surpreendi. Tá bem feminino. Bom, pra começar o cabelo. Que eu fiz esse coque baixo. Vocês amam esse penteado. Eu já mostrei num Se Arruma Comigo, eu fazendo esse penteado aqui no canal. E é muito simples. Reparte o cabelo no meio. E prende. Faz um coque. Então, salva quando o cabelo tá meio sujo. O meu cabelo não veio ontem. Então, teoricamente, era pra ele tá bem limpinho. Porém, como eu fiz uma hidratação power. Ele ficou muito hidratado. Então, ele fica mais grudadinho no casco. Enfim, eu não gosto tanto. Então, eu prefiro fazer um penteadinho assim. Pra não me dar o trabalho de secar, por exemplo. De modelar. No caso aqui, ele secou naturalmente. Então, por isso, eu acho que é mais fácil fazer um penteado assim. E eu gosto muito. Acho estiloso, elegante. Inclusive, bem moderno. Então, pra compor o look, eu quis colocar peças mais elegantes. Então, eu coloquei esse brincão. Que eu acho um charme. Acho muito chique. Quando você tá com o cabelo preso. O pescoço amostra. Sua cara mais pra frente, assim. Mais amostra, né? E aí, coloca um brincão bem presente. Gostei muito. O que vocês acharam? Esse brinco, eu tenho há tempos. E aí, eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, inclusive. Que eu comprei o anel, ó. Tá vendo? Pra combinar. Que é um nozinho. Então, eu tô estreando. Meu anelzinho novo. Relógio de sempre. Bracelete. E a camisa, que é o charme do look. Essa camisa, gente. Ela é da Shopee. Toda vez que eu uso, alguém me pergunta de onde é. Como eu falei, é Shopee. Da loja Lovito. É um recebido. E eu amo essa camisa. Foi a melhor coisa, assim. Que eu recebi da loja. É perfeita. Ela tem essa manga bufante bem pra cima. Tá vendo? Bem bonita. E tem esse trabalhado. Essa estampa. É... De listras. No tom de azul. E branco. Bem fininha. Bem mulher mesmo. Bem charmosa. Bem cara de elegante executiva. Aí eu quis trazer um nude mais relax. Coloquei uma sainha curta. Essa sainha curta de sarja. Da C&A. Que eu amo muito. Ela tem esse bolso. Ela é clochard. E ela é, assim, perfeita. Toda vez que eu uso também, é outra peça que me perguntam de onde é. Porém, não encontra mais no site, tá gente? Mas, na C&A tem peças maravilhosas. Inclusive, a gente tem código de consultora de lá. Eu sempre deixo na descrição. Meu código de consultora. Andréia quer. É só colocar naquela barrinha. Código de consultor. Você garante menos 10% nas suas compras acima de 100 reais. Vocês sabem disso, né? Eu deixo tudo na descrição. O link da Renner. O código da Riachuelo, por exemplo. E também da C&A, tá bom? Então, focando aqui no look. Outra peça da C&A é essa sandália. Lindíssima. Que eu quis colocar pra compor o look. Eu achei ela perfeita pra esse look. Porque ela é bem descolada. Bem elegante. Bem clean. É branca também. Então, combina com o mood do look. E eu amei. Ela tem toda essa amarração, esse transpasse. Tá super em alta a sandália, assim, inclusive, tá? Essa daqui, vocês ainda encontram no site. Dá uma conferida lá. Ela é muito maravilhosa. Pesquisa por sandália branca de amarração. Ela é muito linda. E eu amo ela. E se vocês forem garantir, aproveita o código de consultora pra garantir menos 10%, né? A bolsinha da Renner. Outra peça maravilhosa que vocês sempre me perguntam. Me pedem link. Não tem mais, infelizmente. Mas, como eu falei, tem outros modelinhos lindos na loja também. Ela vem com esse pompomzinho. E eu coloquei essa corrente aqui pra dar um tcham. Ela é quadradinha, bem fofinha. E é branca. Né? Não é off-white. É branca. Assim como o meu sapato, minha sandália e a minha sainha. Esse é meu look tão zioso. Comenta aqui o que vocês acharam. Eu amei. Olha que presença que esse look traz. Eu amei muito. Ó, deixa eu falar pra vocês. Não reparem essa bagunça aqui do lado. Porque, como eu falei, é pra gravar vídeo esse look. Então, eu vou sentar ali e gravar o vídeo com pinhas. Depois eu vou sair. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse lookinho. Até o próximo look. Oi, meus amores. Novo dia, novo look. Na verdade, o último look dessa semana. Passando pra compartilhar o lookinho do dia com vocês. Ignorem esse ruído que está no fundo do vídeo. Peço desculpas. Mas é o ventilador que está ligado, gente. Hoje está assim. Que ninguém aguenta. Rafael e o meu marido estão aqui no computador. Brincando, jogando. E aí tem que estar com o ventilador. Porque aqui não tem ar-condicionado nesse quarto. Inclusive, é um arrependimento muito grande. Não ter colocado um ar-condicionado aqui. Mas, bom. Está muito quente, gente. Finalmente o verão chegou. Eu acho. Por aqui. E aí eu coloquei um lookinho bem flash. Bem gostoso. Para bater perna. Fui bater perna hoje. Por isso que eu estou com essa cara de acabada. E depois eu fui buscar minha prima na rodoviária. Fui fazer uns rolês. Fui na casa da minha avó. E depois, quando eu cheguei, eu fui gravar um vídeo para vocês. Então, eu estou derretendo. Derretendo mesmo. Bom, eu estava gravando vídeo no close. Lá é pior ainda. Entendem, né? Coloquei um brincão bem charmoso. Já que o meu intuito era gravar vídeo. Eu gosto de estar com mais informação daqui para cima. A pele está oleosa. Então, vocês ignorem. T-shirt. Na verdade, um cropped. Ele é croppedzinho da C&A. Melhor investimento da minha vida. Essa peça é super confortável. Entra um arzinho aqui por baixo. Acho super bonitinho. Descolado. Despojado. Fresquinho. Combina com tudo. Tem esse fundo off-white. Que, como eu disse, combina com tudo. Uma estampa bem bonita. E aí, a partir da estampa, eu fui caçar alguma peça na parte de baixo. Que fosse fresquinha também. Comfortável. E que combinasse com a estampa. E aí, ela tem esse tomzinho de mostarda. Marronzinho, begezinho. Não sei descrever. Eu acho que dependendo da peça que você colocar aí embaixo, ela fica. Porque esses dias eu combinei com um blazer bege. Que eu até mostrei para vocês os looks da semana. E super combinou. Então, uma peça que realmente dá para usar com tudo. No verão, no inverno. Enfim. Aí, eu coloquei com esse short clocheard. Da Riachuelo. Que, ó. Deixa eu põe aqui perto para vocês verem. Super combinou com o tomzinho, né? Da folhagem aqui. Eu tinha feito um lasco perfeito. Lindo. Gravei o vídeo. Fui tirar a roupa para descansar. E aí, lembrei que tinha que gravar o look. Vou ser sincero para vocês. E aí, desmanchei. E aí, eu fiz esse mais capenga aqui. Porque é a realidade que temos. Esse shortinho é um clocheard. Tá? Ele tem essa amarração. Tem bolso. Tem essas pregas. E, ó. Bem soltinho. Ele é tipo um linho. Então, ele é marrota para caramba. Mas, ele está de boas, né? Está de boas. Apesar de eu ter usado o dia todo. E ele está bem soltinho aqui. Assim, ó. Tá vendo? Quando eu falo para vocês que eu passo a peça. Eu passo. Mas, eu passo para usar de verdade. Se for só para gravar vídeo. Ou, enfim. Para mostrar no corpo quando eu compro. Não dá, gente. Eu vivo na correria. Mas, enfim. Nos pés. Rasteirinha. Essa rasteirinha linda. Que eu tenho há muito tempo. Tinha ficado bastante tempo sem usar. Por conta do inverno. Ela é da Hanner. Tem esses búzios ali na parte de cima. Bem praiana. Bem fresquinha. Ela tem uma cordinha também. Para fazer uma amarração. Mas, eu preferi sempre. Para ficar mais flash. Mais confortável. Tá? E também. Porque como eu estou gravando vídeo. Toda hora eu tenho que tirar. E aí. Estou com essa bolsinha também da Hanner. Que eu amo de paixão. Eu acho que super combina. Inclusive com essa rasteirinha. Eu lembro que quando eu comprei. Eu comprei. Na mesma época. Com as duas. Para usar junto assim. Ela tem esse tonzinho de branco aqui. É trabalhada na palha. É trabalhada na textura de croco. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. Tá vendo? Tem essa alça de bambu. Super charmosa. Tem a alça transversal no corino também. Essa alça transversal sai. Dá para usar só assim. Acho super charmosa essa bolsinha. Gente. Sério. Comprei faz muito tempo. Então não tem mais link. Mas ela é maravilhosa. E eu vi na Hanner. Outras modelos de bolsa assim. Sabe? Mais praiano. Essa daqui eu gosto. Para bater perna na orla. Para sair na cidade. Quando está calor. Então como é um look mais flash. Acho que ela super combina. Porém. Contudo da via. Ela é muito humildinha. Não cabe o meu celular. Então ela é mais para levar carteira. Cartão. Dinheiro. Documento. Enfim. Acessório de sempre que vocês já estão acostumados. Não precisa nem ficar falando. Ah. Hoje eu coloquei um brincão grandão. E esse é o meu look de hoje. Comentei o que vocês acharam. Bem fora da minha zona de conforto. Bermudinha. Afetaria. Rasteirinha. Cropped. Gostei. Então esse foi os looks da semana também. Espero que vocês tenham gostado de todos. Comenta qual você gostou. Qual você não gostou. Qual você usaria. Qual você não usaria. O que você agregaria. Pode deixar suas dicas aqui. Que é super bem-vinda. Ok? Super beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.